Doutora, vocês trabalham com que tipo de público aqui na Clínica Dirigindo Bem? Bom, o nosso público são pessoas habilitadas e que por algum motivo não conseguem dirigir. Ou pela falta da prática, do conhecimento, ou por ter sofrido algum acidente, algum trauma. Então, são pessoas habilitadas que têm medo de dirigir. Nosso público é muito variado. Nós temos aqui clientes que acabaram de tirar a carteira e aí não se sente ainda seguro, e querem estar fazendo o acompanhamento. Como nós temos clientes já adultos, idosos, homens, mulheres. Então, o nosso público realmente é muito diversificado. O medo, ele pode ser benéfico em algum momento? Sem dúvida, né? O medo, ele faz parte da condição humana. Todo ser humano tem medo. Então, o que acontece, as pessoas que têm os transtornos fóbicos, assim, então eles têm um medo exagerado, às vezes de situações que não são reais. Então, o que acontece? O medo, a gente tem que ter o medo dentro do limite. Ele não pode ser um medo exagerado, a ponto de você deixar de fazer coisas que são consideradas normais, e nem um medo muito baixo, a ponto de você colocar a sua vida em risco. Então, o medo, ele é importante, ele serve como um sinalizador. E os homens, eles ainda têm preconceito de admitir, os que não conseguem dirigir, os que têm traumas e que não conseguem dirigir, ainda tem esse preconceito? Olha, eu percebo que isso tem melhorado muito. Nós temos aqui uma demanda de homens, né, que vêm realmente, e os que vêm assumem, né, que não conseguem dirigir, né, que tiraram a carteira e que não praticaram. Homens não se procuram mais com essa dificuldade, sim, né, para dirigir. Obrigado. 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 Obrigado.